Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar Tô sabendo Lá, 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 tudo de novo, o céu está no ar Bota pra moar! Ai, doidinho! É porro bruto! Vai rimaninha! Começando o programa Altamig, marromeno pra todo o Brasil Vai na chama da grande papai! Hoje o programa tá pipoco no céu É porro bruto! Vai rimaninha! Ora, mais que essa, porque antes de reclamar da sua vida Se lembre de quem tá com diarreia e tosse ao mesmo tempo Vai rimaninha! Pigadinha, tu não sai Morre! Mais uma pegadinha do canal André Mano Pegadinhas Brasil Alô, Bornega, fala Opa, amiga, nós somos aqui da FDP Que é o Filho Dado, como perdido E tem uma pessoa aqui que quer falar com o senhor Que tá se divulgando aqui como o seu filho Eu posso passar pra ele? Tá bom! D. Médio, o senhor tem algum filho seu Que tá por aí, perdido, perambulando? Não! E o senhor é o que de Dona Gorete Dado? Esse é o filho dela Ah, o senhor é filho de Dona Gorete? Sou! Ah, pois, acho que é você mesmo Que ele tá comentando sobre a avó dele, né? E deu o nome de Dona Gorete Dado Vai dar o seu, senhor Ah, pois, quer ver? Dirra aí, com uma pijada Ah, o senhor tem um médico Deixa eu passar pra ele Eu tô... Desculpa, eu tô até emocionado, né? De ter um filho, vai encontrar o pai Pô, coisa linda Pera aí, só um pouquinho Tá bom Pera aí, meu filho Fala com o papai É muito lindo, né? É seu pai Fala com ele Alô! Alô? Vou dizer uma coisa muito importante Vai se lascar! Escuta, meu irmão Tu tem muita chulé, fuleiragem Vai dar até o c... Até o bosta Vai se depilar! Vai cometa o c... Teu c... Um filho de rapa Repita! É verdadeira, mulher! Homem, homem, homem Já, caraca! Homem, homem, homem Alô? Ana? Oi! Opa, dona Ana, tudo bem? Tudo bem! Como é que tá? Quem tá falando? É que é do sistema de esgoto É que a gente tá fazendo Uma pequena pesquisa aqui Gostaria de saber Se a senhora poderia Colaborar com a gente O que é? É pra saber se você Tá tendo assim Alguma dificuldade com a água Se tá tendo alguma Reclamação pra fazer Não! Não tem não? Não, eu não tenho Reclamação nenhuma de nada Pronto, mas sua água tá boa Tá passando bem Tá perfeita? A minha tá! Não tenho ouvido falar Se tá faltando assim Algum lugar perto da sua casa, não? Não! Aqui não falta água de jeito nenhum Mas tem caixa, né? Tenho! Agora tem algum cano aí da rua Que deixa pra ver assim Se tá chegando água? Eu tenho algum cano? É, algum cano assim Alguma torneira Que vem direto da rua Tenho! Pronto, Ana Você poderia te fazer Um pequeno favor E dar uma olhadinha Se a água tá chegando Forte ou fraca? Quem tá falando, hein? É o Biratão É porque eu tô fazendo aqui Um recadastramento De todas as pessoas Certo Brudado Está forte Água tá forte? Tá forte, sim Pronto, Ana Só pra anotar aqui O que você faz mais com a água aí? Qual utilidade dessa água Que vem da rua? Eu lavo roupa E faço comida Pronto, faço comida com ela É Ela tá bem, né? Tá passando bem Tá em perfeito estado, né? Tá Mas você não toma banho com ela, não? Toma Nós tomamos banho Nós tomamos ela É, né? É Pronto, eu vou dizer um negócio aqui Que os vizinhos Disseram pra eu dizer Mas não fiquem com raiva, não Viu? Tá certo Oi, você toma um banho Que assim tá meio sedendo E lava o sovaco, viu? E tu lava os c***** Porque teu c***** Tá caindo Eita pôde Lava o pescoço Vai dar um c***** Tua mãe tá dando c***** Vem cedindo e vai se dar boi Tira a cheira do indigo Vai dar um c***** Seu c***** Não vai Vai dar um c***** Tira a cheira do indigo Tira a cheira do indigo Tira o musica Tira o musica Tira o musica Gente, eu infora por você Nesta data querida, muita felicidade Muitos anos de vida, parabéns pra você Nesta data querida, muita felicidade Muitos anos de vida Tô ligando pra lhe dar os parabéns, Claudete A mim? Por quê? Meus parabéns Dar os parabéns a mim por quê? De aniversário, Claudete Meu? Hum Não Não é seu aniversário hoje? Não E aniversário de quem aí? Não, ninguém Não, Claudete, tu não tá dizendo assim, tu não quer dizer, não? Não, de ninguém Mas hoje não é teu aniversário? Deu aniversário? Sim, aí eu tô ligando pra dar os parabéns Não, que não é Mas não é ninguém daí que tá aniversariando hoje? Não, quem tá falando? É Celso E Celso? Celso, Celso, pai de Chico, bola preta Por que não tem ninguém aniversariando aqui? Não, Claudete, agora é sério Mas tu tá falando a verdade? Tô não, tô não, tô mentindo É aniversário de ninguém da sua casa? É não, tu me conhece de onde? Não, porque o pessoal chegou de Celso Após o aniversário de Claudete Vamos ligar pra ela Celso? Eu nunca vi Mas quem é que tá aniversariando aí hoje? Não, não tem ninguém aniversariando Não, é você, Claudete Não Não é seu aniversário, Claudete Eu vou perguntar a última vez Não é Mas hoje não tá fazendo seis anos, Claudete Que tu começou a tirar o bigode Ah, e foi? Foi Porque tu disse mulher de bigode Nem o diabo pode Vai tomar no c****, viado Deus, parabéns! Vai dar seu c****, seu viado Tá sem bigode Fazer, não é? Tô ligando pra dar os parabéns Só que o c****, sua mãe Deus, parabéns, Claudete! Claudete! Alô? Alô, cadê aniversariante? Rapaz, você liga pra aqui pra passar um trote desse? Não, eu tô ligando pra dar os parabéns Que faz seis anos que Claudete rapa o bigode Parabéns é que eu vou... que eu tenho dinheiro aqui Eu vou denunciar você, sua filha da c**** Ela aprendeu que você rapa o bigode, não foi? Você vai saber quem é? Eu descobri agora onde você é Mas eu liguei só pra dar os parabéns, hein? Pois é por isso mesmo Então vem pra cá, a gente fez aqui bolo Feio a luar, feito suco Vou ligar pra polícia agora! Não, peraí, fala embaixo comigo, rapaz Fala embaixo comigo? É, só porque Claudete tirou o bigode Cara, baixo filha da c**** É, mas parabéns pra você também! Alô! Alô! Alô, Branca! Quem fala? Alô! Alô, Branca! Tudo bom? Tudo bom, alguém tá falando? Branca, me diga uma coisa A senhora trabalha com roupa? Não, trabalho não Quem tá falando aqui é Francisca É porque eu tá tirando uma dúvida É porque eu pensava que a senhora trabalhava com roupa Não, eu não trabalho com roupa, não Mas faz quanto tempo que a senhora parou de trabalhar com roupa? Não, eu nunca trabalhei Nunca trabalhou com roupa? Nunca Mas alguém da casa da senhora que trabalha com roupa? Também eu só tenho filho homem Tenho nem filho mulher não Ninguém, viu? Branca, mas me diga se o motivo por que foi assim que a senhora parou de trabalhar com roupa? Não, eu nunca trabalhei não, homem, com roupa não Tenho certeza? Tenho certeza, homem, eu nunca trabalhei com roupa não Entenderam informação que a senhora trabalhava com roupa? Não, um rapaz aqui dizendo que eu trabalho com roupa coisa Não, trabalho não, meu filho, eu nunca trabalhei nada Então a senhora nunca trabalhou com roupa? Nunca Nunca mesmo trabalhou com roupa? Não, eu nunca trabalhei Então quer dizer que a senhora trabalha nu, é, por suas peladas? Ah, por uma porra, seu corpo Não, Branca, você que disse que não trabalhava com roupa? Olha aí Não, eu tava falando, então eu perguntei se ela trabalhava com roupa Ela disse que não e ninguém daí trabalhava com roupa Aí quer dizer que você também trabalha nu com os trambês do lado de fora, né? É, enfiar de seu c****, filho de rapaz Eu vou aí e viste de um bequinho em você E viste de sua mãe, filho de rapaz Eu tenho uma saia aqui pra você vestir E eu tenho uma c**** pra enfiar em seu c**** Rapaz, viste uma roupa Você trabalha pelado, como é que pode? Porque tu não é homem e aparece? Como é que aparece? Cês tudo nu aí andando, tudo pelado, né? Ó, seu nome tá aparecendo aqui, filho de rapaz Chega junto a mucica aí na saída do feijão É um viado, filho de rapaz Viste uma roupa Eu vou ligar pra Delano, né? É o seguinte Eu vou falar sobre o leite, dizer que ela tá com energia lactose Exatamente Será que tem leite de peixe sem lactose? É o de touro Isso Homem, homem, homem Oi Alô, Dolona? Isso, é Dona Dolona, a gente aqui da Lala Que é laticínio sem lactose E a gente tá com revolucionário produto E gostaria de saber se a senhora tem alergia a lactose Não, não tenho alergia, não Mas a senhora tem problema com leite há quanto tempo? Não, eu não tenho problema não de leite, não Mas a senhora, assim, eu digo o leite sem lactose A senhora não pode tomar o leite comum, não, né? Eu posso tomar leite Eu só tomo leite desnatado por causa da gordura Mas não tenho problema de leite, não, com lactose, não É porque tem aqui no seu pezinho que você não pode comer queijo, tá entendendo? Ah, pois tá errado, meu filho, porque eu como queijo Alguém usou meu nome, talvez, não sei Mas a senhora vai querer o leite Se você quiser me dar o leite, eu quero Mas eu não pedi, não Não, Dona Dolona, não é dado, não É pra senhora comprar Pior ainda, que eu não pedi Vou botar o telefone da senhora aqui no pedido De jeito nenhum Mas, Dona Dolona, ele é um leite diferenciado Não é de vaca, não tem lactose É um leite de touro, é mais grosso Mas a senhora não pode botar nem no copo, nem na jarra Tem que botar a boca direto lá na fonte do touro Botar no touro dos ap... que pariu A fonte do touro só deixou Mas essa fonte do touro, pode ser também a fonte do touro da juventude? Pode ser É da mãe, né? Exatamente, doutor Eu não vou lutar de novo, não É lactose, mamãe da senhora, como é que está? Lactose também, graças a Deus Tá? Já parou a diarreia Alô? Ei, cês vão ficar com leite ou não vão? Cê me respeite, seu c******o O touro não quer mais dar leite pra você, não, viu? Bote o touro pra sua mãe Que é ela que precisa Mãe, nem leite toma, respeite, viu? Me respeite também, que eu não sou novinha pra aceitar a sua proposta verde nojenta, não, seu c******o Tu comecei leite de touro com nestal, é? O leite de touro cê levasse pra sua mãe, que é ela que precisa Você... Seu c******o Tô precisando ficar mais forte Vigilíssima É melhor né Eu tô ligado no programa como são Brigadinha como são Ô 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 A senhora quer passar? Homem. Oi? Dona Catarina, eu tô ligando pra senhora aqui da agência que a senhora acaba de ser sorteada e ganhou um passeio. Ganhou um passeio? Foi, a senhora ganhou, foi sorteada nesse passeio e a senhora pode levar um acompanhante pra ir com a senhora, entendeu? Não, não aceito não, ninguém quer não. Mas não quer nem saber dos pontos turísticos que a senhora vai visitar? Nem, eu não quero não, não quero nem saber, não vou pra cá nenhum. Ó. Eu já, não vou pra cá nenhum. Mas, Dona Catarina, esse passeio único não é pra ir visitar assim os pontos turísticos que todo mundo vai não, assim, cocovado, pão de açúcar, esses negócios não. A senhora vai ficar hospedada numa favela e vai participar de um arrastão em Copacabana lotada de meliante, entendeu? Já me defenda, vá pra lá. É encorajador. Vai ficar hospedada aonde, meu amigo? Na favela. Na favela, meu amigo. Eu não vou ligar de novo, nem seu sorrido, né? Vem, 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 Oi. Catarina, tu vai daqui pro Rio de Janeiro no colo do motorista, viu? Vai pro inferno, vai pra casa do diabo, vai pro inferno. Vai pra p**** que pariu. Tu tem uma cara de batedora de carteira, viu? Vai pra p**** que pariu, seu fresco, seu ladrão sem vergonha. Vai pra p**** que pariu, frechado. Se quiser passear no carro da polícia também. Vai passear com sua mãe, seu filho da p****, seu sem vergonha, seu... Seu sem vergonha, seu bandido. Vai passear com sua mãe, viu? A mulher é meia roupa. Demais, viu? A hora do moção. Pecadinha do moção. Seguinte, eu vou ligar agora pra vonda. Tá aqui o geotélio moído lareando. Eu vou perguntar o que é que ela acha da voz dela, porque ela é conhecida como voz de grilo. Deixa conversar. Fala direto assim quando tá conversando. Tem que parar, eu sei como é. Eu vou ver se tu tá agarrado. Vai. Home, 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 home. Sim? Opa, é Dona Vonda, é? É. Tudo bom, Dona Vonda? Graças a Deus. Quem é, por favor? Dona Vonda, a gente aqui do Instituto de Voz e queria tirar algumas dúvidas com a senhora. Pode ser? Diga mais ou menos o assunto. É o seguinte, é que foi feito um levantamento em todo o Brasil, Dona Vonda, e foi comprovado que muitas pessoas não gostavam da voz e viviam assim um pouco triste. No caso da senhora, a senhora gosta da sua voz? Gosto de todo meu corpo, de tudo, de tudo. Hum, mas gostaria de mudar alguma coisa na voz, tirar um pouco do médio grave? Não, tá boa demais. Hum, cê gosta mais da sua voz quando cê tá falando ou contando? Falando, cantando e tudo. Ah. É prolongada essa pesquisa, é? Não, 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 não. É brujorinho. Deixou direto aqui pra parte que a senhora pediu da modificação de voz do tratamento que a senhora tava querendo fazer aqui na clínica, né? Não, de mim não, eu nunca fiz tratamento de voz, não. Mas tem uma ligação da senhora aqui pra clínica. De onde é a clínica? Aqui no centro. A senhora vai pra clínica de que hora, pra gente dar uma olhada nas suas pregas vocais? Não, eu não vou lá pra nada. Dona Vonda, quando a senhora vier, a senhora vem botar alguma coisa quente na boca, assim, chupa a coisa quente, e acordar e botar logo os pés descalços no chão. Que isso aí prejudica a questão da voz e pode ser que atrapalhe alguma mudança que a gente queira fazer. Não, eu não quero mudança de nada. A senhora não fez inscrição, Dona Vonda, da voz? Não, eu não fiz inscrição pra nada de voz, não. Pois tem seu nome aqui na fila de espera de mudança de voz. Como é que tá meu nome aí? Tá aqui na lista de espera, a modificação de voz deixando no time de Caetano Veloso, Dona Vonda, o nome da senhora. Então, como é o sobrenome da pessoa? Dona Vonda, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu... Ah, tá aqui, o sobrenome Dona Vonda, sobrenome voz de grilo, né? Minha senhora, né? Não, eu não, eu não. Não é voz de grilo? Não tá escutando minha voz? Eu tenho voz de grilo? Tem. Grilo! Grilo mesmo, tem uma voz de grilo. Ah, mano. Quando liga, por quê? Por quê? Tem voz de grilo. Só viu a pé que ela fica assim e a pessoa conversa. Exatamente, eu sou sábio. E conversa, não sei o quê, não sei o quê. Sério mesmo, eu não vou ligar mais pra voz de grilo, não. Voz de grilo. Alô? A gente queria gravar um CD ao vivo com voz de grilo. Ela tá aí? Voz de grilo é você. E eu tô com o Bina aqui pegando o telefone seu, viu? Ela já testou um policial. Eu vou passar esse número pra polícia agora mesmo, pra lhe prender, viu? Mas onde chama voz de grilo? Crie vergonha. Não, eu quero criar voz de grilo aqui numa gaiola. Você beija seu caba safado. Voz de grilo? Não sou meu filho de caba safado não, mulher. Tá doida, tá? É amor a anjo. Pô, safado. Pô, safado. Pô, safado. Sério mesmo, eu tô assim aqui pra mim, eu vou dar mais no... Não sou meu filho de caba, eu vou dar mais no... Eu sou ex-pulamba, todo mundo lá de casa. Ó, tá chamando. Ó. 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 Mais uma pegadinha do canal André Romulo, pegadinhas do Brasil. Alô? Alô, quem é? Você quer falar com quem, hein? Queria falar com voz de grilo, mas você não sai do telefone. Tenha vergonha, caso a ser vergonha. Tem o que fazer, não, é? Tenho, eu quero gravar um CD com voz de grilo. Tenha vergonha. Cadê a voz de grilo, hein? Está no teu c... que você é vergonha. Vai pra lá, voz de grilo. Deixa de ser indecente. Pegadinha, como são? Mais uma pegadinha, eu vou ligar agora, já sabe. Entra pra cair o cabelo. Agora eu vou ligar. Vamos ver aqui se pega. Vou ligar pra ela e dar uma notícia. que alguém muito próximo a ela partiu. Mas eu sabe como. E como? Eu fecho um pouquinho, porque tá vendo? Dá pra ver a partida. É, já tuneu, já, ó, menininho. É. Vamos ver se ela sente assim uma coisa por dentro. É, ó, ó, ó. Vamos ver o que partiu. Alô? Alô? Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? Alô, é Rita, é? É. Ô, dona Rita, como tem passado? O que tá falando? O que tá falando é o Chuchuchu. Tudo bem com a senhora? É quem? É Praxedes. Como é que tá, senhora? Eu não conheço nenhum Praxedes, não, meu filho. É porque eu só tô ligando, dona Rita, porque a mãe tá aqui na minha frente pedindo que eu ligar. Quem é sua mãe? Não, mamãe. Ela tá aqui muito triste, tá abatida demais, sentada aqui na cadeira, tá doidinha, porque ela disse que tentaram, fizeram tudo o que podia, todo mundo, mas ele partiu, viu? Quem partiu? Não teve jeito, ó, o que a gente tentou aqui, todo mundo, mas... Não teve jeito, ó, ele partiu. Não, quem foi que partiu? Ô, dona Rita, a senhora tá bem, tá sentindo nada não, né? Tô bem, graças a Deus. Dona Rita, mãe, tá perguntando se a senhora veio visitar ele, que gostava tanto da senhora. Visita... Visitar quem, menino? Aqui em casa, né, porque assim como ele partiu, assim, sem ninguém esperar, né, foi uma coisa horrível. Quem partiu? E não foi João, dona Rita. E o João, menino? Eu vou dizer que é calma, dona Rita, aí se sente, se sente calma. Meu nome é Prachébio, mãe tá aqui, se é calma, tudo vai dar certo. Ó, peraí, de onde é esse Prachébio? Sou eu, mãe, eu vi que eu queria ter partido do lugar dele, mas eu até pedi, mas ele não deixou. O João foi até o final, infelizmente, partiu. Peraí, qual o João? Ó, eu tava aqui com a gente, dona Rita, bonzinho, conversando, conversou, jogou baralho, bicho, era viciado em baralho, aí puxou uma faca e ó, partiu. Ô, meu filho, você ligou errado, não? Tô não, dona Rita, eu conheci a senhora, eu tô ligando, tem o número e tudo. Quem lhe deu esse número? Foi ele, antes de partir. Quem partiu? Que não foi João, Rita. Ele puxou uma faca, aí partiu. Uma melancia no meio, só deu pra quatro pessoas comer. Ai, fuma molhão, cara de p***. Eu não vou acabar de novo, não. Ele partiu, tem mulher que partiu também. Partiu o quê? Você partiu a melancia. Ele chamou de novo. Aleluia! Aleluia! Peixe no prato e farinha na cuia. Ei, seu bom pedaço de melancia, se tu quiser, João, diz que parte. Olha, eu já peguei o seu número, está aqui, eu já estou passando pra polícia, viu? Tchau, tchau. João tá perguntando se você não quer partir uma cebola pra chorar por ele. E na p*** do seu pai, esse viado, viu, cê é vergonha? Eu sei que ele partiu. Digo isso pro meu filho, não, mulher. Ele é o bem-querer da humanidade, doidinho. A mulher falando tão bem no início, depois vai falar não sei o quê do pai dele. Com decência, né? É. Tão mãe da besteira, né? É. Se eu ver, eu sei o meu manchinho, eu vou nem dar de novo, nem respeito a João. Vai ler gra Oi Oh, pra mim, tá derrido, hein? Tá no f*** da sua mãe Ué, me fala assim não, que cê não me conhece não, viu? Ué, e cê também não conhece não, é seu filho uma f***, filho de uma f***. Eu me respeito mesmo e mãe. Porque as vezes você tá ligando com os outros, porque você não vai botar o dedo do c*** com a sua mãe? Porque mãe disse pra botar no seu que tem mais mosquito. Fez de uma c***, respeite fila da c***. Ah, eu disse isso aqui em casa. Botar o dedo do seu c***, que eu vou aí. Sabe o que é educação, não é? É educação, ó. Eu me deixo isso com lambação, porque mãe já partiu, viu? Bota o dedo do c*** dela assim mesmo. Respeita. Se respeita um c***, seu jane faz oito, da sua mãe faz dez. E com seus dez cifres faz doze. Ah, tô mandando um c***, rapaz. Fez de uma c***. Eu me deixei um galo com um menino, que cabarei é esse, hein? Você não tem o que fazer não? Não tem o que fazer não? Não. Vai pôr o dedo no meio da rua e bota o dedo no c***. E sai com as remédia da rua? E os carros? Você tá precisando conseguir o que você tá falando? Não, é filho de uma c***. Pois tu sabe, vem aqui em casa agora. Filho de uma c***. Você vai ver quem vai chegar lá atrás de você, já rala o seu redão aí. C***, sem vergonha. E aí, como é que o senhor sabe que aqui é a orelhão, onde eu tô? Eu sei não, não tem não aqui não. Identificador não te chamado não, filho de uma c***. Pois quando tu vier, vem de ré pra botar moeda no teu cofre. Filho de uma c***. Respeite, filha da c***. Ei, salvagem. Acredito que é vergonha e deixe falar na minha esposa. E agora, na maior audiência do Brasil, já sabe. Eu pulado. E alguém rindo ou é doido? Eu tô rindo, eu vou só. Brasil. E aí, Alba. Ei, se baga, se baga, se baga. Ei, Paulo. Falei o que é agora pra Benedita. Vem galá. Ela é assim, porque o pessoal chama ela de bolinha. Olha, olha. Ela é isso que ela pega a carne. Bolinha de carne é boa, né? Ela queima só mais cilindro. Glória. Eu vou dizer que ela tá alterando as balanças. Isso. Ela vai na farmácia, mexe na balança, pra pessoa, quando subir, ficar mais magra. Ai, é. Não existe, não. Olha, olha. Olha, olha. Alô. Alô. Alô, é a Benedita? Você gostaria de falar? É. Doutora Benedita, a gente recebeu a informação que a senhora tava alterando o peso das balanças. A gente queria saber o porquê da senhora tá fazendo isso. De balanças. As balanças de se pesar. Não, eu não tenho balança, não. Não, a senhora não tem, não. A denúncia é que a senhora tá alterando o peso das balanças de farmácia, drogaria, supermercado, sabe? Não, pai, não foi eu, não, viu? Olha, porque a gente tá sabendo que a senhora tava alterando o peso das balanças, pra ajudar as pessoas que iam se pesar, achar que estavam diminuindo de peso. Assim, as senhoras vão dar balanças a elas, entendeu? Eu não vou nem balanças, nunca cheguei, nunca pegar embalanças. Eu não tô nem sabendo dessa história. Se alguém disse isso, eu quero as provas, porque eu boto na justiça. Logo, eu não pego embalança, não sei o que é isso. Ah, Benedita, então tu não alterou, não. Tu quebrou a balança. Que tu não é a bolinha, né? Pois é, pois eu vou desligar, obrigada. Nada, bolinha. A bolinha. A bolinha. Obrigada. Ela se fosse um jeito. Bolinha, a doutorona, as balanças, entendeu? O engano. Alimento de alta perigosidade. Vixe. O nome. Diga. Ei, Benedita, tu vai vir se pesar? Vou, já botei pra internet agora. Mas você não quebrou a balança? Quebrou no seu ra**. O ra** da sua mãe. O ra** da sua mãe. Seu veiado, seu fresco. Seu fresco, não. Seu fresco, é. Quem fica ligando pra casa dos outros, é um capado. E bota onde essa balança que você quebrou? Bota no p**** da sua mãe. Ei, mãe não é igual a você não, ela é arroscada, viu? Vagabundo. Cachorro. Cachorro. Tenha vergonha, bandido, sem vergonha. Vai embaixo, viu? Embaixo o quê, vagabundo? Vagabundo do sexo. Bolinha. Bolinha. Essa bucha tatuada. É, 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 é. É, 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 é. Imaginaria. É, é, pegada de amor. Por aqui, é um pé, é um pé, é um oxe. Caboce. E quer. Vai embora, vai, 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 vai. Vai embora, vai, vai, vai. Vai embora. É, é. Obrigado.